Bom, vamos dar sequência então na nossa aula de introdução à química, né? Agora nós já vamos entrar então na parte 2 da nossa aula, que vai falar sobre substâncias simples, compostas e sobre misturas. Bom, substância química é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características, né? Então, por exemplo, sumbo, cloro, fósforo, sódio. Então, ali só há a porção daquela matéria. Então, nós chamamos isso de substância química. Para a gente entender um pouquinho, a partir de agora, a gente tem que começar a entender um pouquinho sobre os símbolos da química, né? Já foi apresentado na aula 1, na parte 1, a tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela traz os símbolos químicos. Esses símbolos químicos, então, é muito importante salientar que os símbolos, por exemplo, o símbolo do ferro é o FE. E que ele, quando ele for composto de duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Portanto, o ferro, por exemplo, ele é um elemento químico, né? Um átomo que é retirado na natureza desse óxido de ferro, né? Então, aqui, nós temos três ferros e quatro oxigênios. Então, o ferro é o elemento químico FE, o E em letra minúscula, né? Ao cálcio, então, o C e o A. Tem o carbono, no caso, que vai ser só o C. Como já tinha o carbono, que era só o C, então, eu preciso colocar a segunda letra para determinar o cálcio. E ele vem aqui do carbonato de cálcio, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, a prata, o elemento químico AG, o símbolo AG, né? E o nome dele lá em latim, que vem do latim, é argêntum, né? Oxigênio, letra O e assim por diante. É, átomos e moléculas, né? Então, os átomos se juntam para formar moléculas, né? Então, eles se juntam e formam moléculas. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio se juntam para formar a molécula do gás hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio se juntam para formar a molécula da água, né? Substância. Primeiro, a gente determina toda substância pura, né? Então, substância pura é todo material com as seguintes características. Unidades estruturais, que são moléculas, consultos iônicos, quimicamente iguais entre si. Composição fixa, do que decorre propriedades fixas, como densidade, pontos de fusão e de ebulição. Aquelas propriedades que a gente viu lá na parte 1, né? Na aula 1, parte 1, determinam a substância pura. O ponto de fusão, a densidade, a ebulição, ok? Então, a temperatura de uma substância pura, ela se mantém inalterada desde o início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico. Por exemplo, na fusão, na ebulição, na solidificação, tá? Então, por exemplo, um gráfico de uma substância pura, ele vai trazer pra gente ponto de fusão fixo, né? A temperatura não muda. Então, nós não temos, no decorrer do tempo, uma alteração na temperatura, porque é uma substância pura. No ponto de ebulição, a mesma coisa. Então, o gráfico de uma substância pura, ele vai se apresentar com dois patamares. Um patamar no ponto de fusão e um patamar no ponto de ebulição. É muito importante salientar que na natureza, praticamente, não se encontra substância pura. Toda substância, ela vem misturada com outra. Depois, os químicos, os físicos, os cientistas conseguem isolar, separar uma substância e torná-la pura. Mas, na natureza, quase toda substância, ela vem em mistura com outra. Agora, as substâncias puras, elas podem ser divididas em dois tipos. As substâncias simples e as substâncias compostas. Vamos ver primeiro as substâncias simples. As substâncias puras, simples, são substâncias puras que são formadas pela combinação de átomos de um único tipo de elemento. Como, por exemplo, o gás de hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Como, por exemplo, dois átomos de hidrogênio ligados entre si, que devem formar o gás de hidrogênio. Ou o ozônio, por exemplo, que formam o gás de ozônio, com três átomos de oxigênio. Na substância pura, simples, nós temos ali, a substância forma a representação. A representação, segundo o átomo de Dalton, Dalton, lá em 1800 e alguma coisa, em 1850 mais ou menos, determinou que o átomo seria uma esfera indestrutiva, indivisível. E começou a usar, então, a representação do átomo como uma bolinha, como uma esfera. E nós utilizamos essa representação até os dias atuais. Mais adiante, nós vamos estudar sobre os modelos atômicos, né? Sobre como os cientistas antigos viam o átomo primeiramente, até chegar aos dias atuais. Aqui, voltando pra cá, nós temos o gás de hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio. Então, duas bolinhas de cor igual, né? Formando, então, o gás de hidrogênio. E gás oxigênio, dois átomos de gás oxigênio, formando, então, o gás oxigênio. Então, duas bolinhas iguais, né? Gás ozônio, três átomos, ó, observe que a cor é a mesma. Então, aqui nós temos uma substância pura, simples, gás oxigênio. Substância pura, simples, gás ozônio, né? Aqui, ó, de novo a representação, né, dessas moléculas, né, de substâncias simples. Então, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás ozônio, né? Então, a representação de esfera, de bolinha, ainda é utilizada até os dias atuais. Substância composta, a substância composta, formada por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos. Como, por exemplo, o cloreto de sódio, né, formado por átomos de sódio e átomos de cloro. Como, por exemplo, a água, formada por átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Olha aí, uma representação, então, das substâncias compostas. Ácido clorídrico, né? Então, nós temos aqui o H, né, e o cloro, o L do cloro tá faltando aqui, né? Mas é o ácido clorídrico, tá bom? H, C, L. O N, A, C, L, né? Cloreto de sódio. Então, nós temos aqui, por exemplo, N, A e o cloro, né, que tá faltando o Lzinho, mas a gente sabe que é o cloro, tá? Aqui, gás carbônico, carbono e dois oxigênios formando a molécula do gás carbônico. Água, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando a molécula da água. Então, nós temos aqui substâncias compostas, compostas por dois tipos de átomos, diferente ou mais, ok? A diferença, então, entre a substância simples e a composta. Na simples, nós temos somente um tipo de átomo. Nas compostas, dois ou mais tipos de átomos, ok? Quando nós temos duas substâncias misturadas, nós temos uma mistura, duas ou mais substâncias, nós temos uma mistura. As misturas podem ser classificadas em dois tipos. Pode ser homogênea e pode ser heterogênea. Vamos ver isso, então. Então, mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas determinadas componente. Então, em uma mistura, nós temos vários componentes, às vezes, dois ou mais componentes. Quando a gente fala em mistura, a gente fala também que uma mistura forma fases, né? Se nós temos duas fases, por exemplo, água e óleo, então nós temos duas fases. Fase em uma mistura é cada uma das porções. Eu tenho a fase do óleo, a fase da água, tá ok? Uma mistura, então, ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. A homogênea, toda mistura, é toda mistura que apresenta apenas uma fase só. Então, por exemplo, água e sal, apresenta apenas uma fase. Mistura heterogênea, água e óleo apresentam duas fases. Ou então, por exemplo, água, óleo e areia vão apresentar três fases. Misturas homogêneas e heterogêneas. Por exemplo, uma garrafa de álcool, ou seja, etanol, tem sempre uma certa porção de água misturada. Estas duas substâncias estão bem misturadas uma com a outra, que não pode dizer que a água está de um lado e o álcool do outro. Ou seja, a composição dessa mistura é a mesma em qualquer exame de garrafa. Então, a mistura é chamada de homogênea. Já o mesmo acontece com a mistura de água e areia. A areia fica embaixo, separada da água. A composição dessa mistura não é uniforme. Então, nós chamamos isso de mistura heterogênea. Aqui nós temos alguns exemplos clássicos de mistura. Então, a água mais o açúcar dissolvido. O aspecto visual, contínuo, ou seja, apenas uma fase. Então, nós chamamos isso de mistura do tipo homogênea. Agora, aqui nós temos uma mistura de água e óleo. Essa mistura de água e óleo, então nós temos um aspecto visual descontínuo. Ou seja, apresenta pra gente duas fases, né? Uma fase inferior e uma fase superior. Neste caso, nós chamamos isso de mistura heterogênea. Tá ok? Porque apresenta duas ou mais fases. Agora, a água gaseificada, né? Na água gaseificada, nós temos duas fases, né? Porque nós conseguimos ver a fase da água e a fase do gás. Então, nós temos o gás, pode ser o gás carbônico, por exemplo, inserido nesta água. Então, nós temos o gás carbônico e a água. Ou seja, duas fases. Mas, aspecto descontínuo, né? O aspecto visual não é como o da água com açúcar. Então, nós temos duas fases. Então, por exemplo, algumas misturas. Olha o ar. O ar é uma mistura homogênea, né? Pode ter moléculas de gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, né? Vários tipos de moléculas juntos aqui no ar atmosférico. Numa mistura heterogênea, nós temos também várias moléculas diferentes, né? Aqui estão apresentando dois tipos de moléculas diferentes nesta mistura. Algumas misturas importantes, ó. A amálgama, né? Que é mercúrio junto com outros metais, que é utilizada ali pra misturação, né? Dentária. O vinagre, que é água com ácido acético. O latão, que é cobre com zinco. O bronze, que é cobre com estanho. O ácido, que é o ferro junto com o carbono. O álcool hidratado, que é 96% álcool, mais 4% de água, né? São umas misturas extremamente importantes aí. E agora? Agora a gente vai falar de algumas misturas que são... Que a gente tem que gravar. Não adianta que a gente tem que marcar isso aí na cabeça, porque não tem como a gente saber assim, olhando, né? Então o aspecto homogêneo é olho nu. Por exemplo, o leite. Quando nós olhamos ao leite, pro leite, nós achamos que estamos falando de uma mistura homogênea. Porque aparentemente, realmente ela é homogênea. No entanto, se nós formos olhar no microscópio, a gente vai ver no microscópio as gotículas de gordura, nós vamos ver a proteína separada, né? A água separada no leite. Então, na verdade, o leite não é uma mistura homogênea. Na verdade, o leite é uma mistura heterogênea. Por mais que ele pareça a aparência dele de homogêneo, mas ele é heterogêneo. Sistema. Sistema é o nome dado a tudo que é objeto de observação humana, né? Sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos. Por exemplo, no sistema homogêneo, substância pura. Então, nós vamos ver a água numa situação de água pura. Seria água destilada, né? A única água pura de verdade é a água destilada. Em que nós destilamos e separamos todos os sais, todas as impurezas possíveis. Aí nós teremos uma água pura. Na mistura, álcool hidratado. Então, por exemplo, na mistura álcool hidratado, nós temos 26% de álcool e 4% de água. Mas nós temos uma mistura homogênea, ok? Então, aqui nós temos uma substância pura. Aqui nós temos uma mistura homogênea, que a gente só vê uma coisa só. Mesmo que microscopicamente. No sistema heterogêneo. Nós temos uma substância pura no sistema heterogêneo. Por exemplo, água com gelo. Na água com gelo, nós temos dois... É um componente só, que é a água. Nós temos dois aspectos, né? Temos a água no estado sólido e temos a água no estado líquido, tá? Então, a gente vê duas coisas, na verdade. Só que nós temos apenas um componente, que é a água. Se estivermos falando de água pura, é claro, né? Numa mistura de água e óleo, a gente vê dois componentes, duas fases, ok? Nesse sistema heterogêneo, a gente vê dois componentes e duas fases. Nesse sistema heterogêneo, substância pura, água, né? Estamos falando de água destilada, por exemplo. Nós vimos, a gente está vendo duas fases, embora apenas um componente, que é a água. Bom, mistura. A definição de mistura é a união de duas ou mais substâncias químicas, seja ela simples ou composta. Uma das formas de diferenciação das substâncias puras das misturas é através da temperatura durante a mudança de estado físico, né? Nós já falamos disso ali atrás, que na mudança de estado físico, de sólido para líquido, a temperatura não se altera, né? E na mudança de estado líquido para o gasoso, também a temperatura não se altera, permanece inalterada. Já para uma mistura, a gente vê esse gráfico sem patamar. Nós não temos pontos fixos da temperatura, nem de fusão, nem de ebulição, né? Por exemplo, água pura mais sal de cozinha. Essa temperatura desta água, ela vai aumentando, ela não fica no ponto fixo, tá? Então, nós temos uma elevação da temperatura gradativamente, tá? Não temos patamar, né? Então, aí, ó, o gráfico de uma substância pura, né? Com patamar, dois patamares, tanto na fusão como na ebulição, ou no resfriamento também teríamos na condensação e na solidificação, né? Quando esta água estaria sendo resfriada. E na mistura, nós não temos patamar algum, né? Isso vai subindo, a temperatura vai subindo, ó, gradativamente, tá ok? Tanto na curva de aquecimento como na curva de resfriamento. Tem algumas misturas, que é a mistura eutética e a mistura eutrópica, que tem comportamento diferenciado, tá? A mistura eutética é a mistura de elementos ou compostos sólidos e distintos, que se comportam como se fosse uma substância pura, no ponto de fusão. Porque daí, ali, ocorre a temperatura constante, até que o componente mais volátil seja totalmente descristalizado. Então, são, por exemplo, as ligas metálicas, né? Então, as ligas metálicas todas, no ponto de fusão, vai permanecer a temperatura constante, tá? Então, até que toda a substância seja fundida, né? Seja elevada ao estado líquido, a temperatura fica constante. Depois disso, a temperatura começa a aumentar. Na mistura eutrópica, a composição da fase líquida da mistura e da fase gasosa é a mesma numa temperatura determinada, temperatura eutrópica, ou ponto eutrópico. Pois quando a temperatura atinge a temperatura eutrópica, a composição da fase líquida é a mesma da fase gasosa. Então, olha lá. Na mistura eutrópica, nós temos um patamar na temperatura de ebulição, né? Então, enquanto toda a substância não estiver, né, sido transformada para o estado gasoso, a temperatura permanecerá a mesma, tá ok? Então, apenas um patamar para misturas azeutrópicas. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas misturas azeutrópicas e eutéticas, né? As eutéticas, que são as ligas, olha, o chumbo mais o estanho, o chumbo mais o antimônio, o bismuto mais o estanho, são misturas, exemplos de misturas eutéticas. E os seus pontos de fusão estão aqui. Aliás, né, considerado realmente pontos de fusão baixos, né? São temperaturas baixas. Misturas azeutrópicas, acetona e metanal, né? O álcool etírico mais o cloroforme, o álcool fórmico mais a água, formam, então, misturas do tipo azeutrópica, onde o ponto de ebulição é constante. E são pontos de ebulição baixos também, olha. Bom, agora vamos ver, né, um resumão sobre isso que a gente acabou de ver. Então, sistemas materiais podem ser substância pura ou mistura. Então, toda a matéria, ela pode ser ou uma substância pura ou uma mistura. Na substância pura, ela pode ser simples ou composta, né? A simples, formada por um tipo de átomo só, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás ozônio, gás oxigênio. A composta, formada por dois tipos de átomos, por exemplo, o ácido clorídrico, cloreto de sódio, gás carbônico, e a água, são substâncias compostas. E as misturas? As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, elas podem ser misturas homogêneas de substâncias puras, né? Como, por exemplo, uma água pura, né? Sistemas homogêneos, substância pura, por exemplo, a água destilada. Ou uma mistura de uma fase só, por exemplo, a água mineral. Então, sistemas homogêneos, água mineral. A água mineral tem vários íons dissolvidos, né? Então, é uma substância, é uma mistura, né? Na verdade, é uma mistura de substâncias, uma mistura com água, mais alguns sais dissolvidos, tá ok? Sistemas heterogêneos. Nos sistemas heterogêneos, nós temos mistura de uma fase, né? De mais de uma fase, por exemplo, água e areia, água e gelo, né? Aqui nós temos uma mistura heterogênea de água sólida com água líquida, né? E aqui nós temos uma mistura heterogênea de sólidos, né? Pó, areia, nemalha de ferro, seja lá o que for. Bom, encerramos então a nossa aula de número 2, né? A parte 2 da aula 1, né? Que falou aí sobre substâncias puras, que se dividem em substâncias simples ou compostas, e misturas que se dividem em misturas heterogêneas ou misturas homogêneas. Na nossa próxima aula, né? Nós veremos então a respeito da separação dessas misturas e conheceremos aí um pouco sobre os materiais utilizados em laboratório. e aí e aí